O meu nome é Laércio Redondo, eu sou um artista interessado em história. A história é o material bruto que eu uso para o meu trabalho. Eu leio o presente através dos ecos do passado. A complexidade da formação do Brasil transparece na sua arquitetura. O Rio de Janeiro é uma sucessão de intervenções humanas. São muitas camadas de histórias sobrepostas no espaço urbano. O meu trabalho é orientado pela pesquisa, que se expressa em colagem de diversas mídias. Eu sou um colecionador de imagens, com foco principalmente na arquitetura, em eventos históricos e no espaço urbano. Eu estou tentando puxar um limite simplesmente de só uma imagem. Me interessa despertar o olhar das pessoas, uma vontade de criar um diálogo. A arte é sempre uma escuta atenta e transformadora e que transcende fronteiras e pode nos aproximar um dos outros. A arte é sempre cada um dos outros. A arte é sempre mais certo e emocionada. Obrigado.